E olha, esse dado aqui é interessante para você que acompanha o Antagonista e sabe nosso compromisso com você em fazer um jornalismo independente. A gente teve a informação que o presidente Lula já ultrapassou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também o ex-presidente Michel Temer em relação ao uso de helicópteros da presidência da República para se deslocar aqui dentro de Brasília, dentro da capital federal. É o que mostra um levantamento que foi feito, realizado pela CNN, com base em dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. O balanço compara os números dos cinco primeiros meses de governo do atual presidente Lula com todo o período do mandato dos seus antecessores. O petista já utilizou helicópteros 24 vezes nesse intervalo de tempo, em todas elas para fazer o trajeto entre o Palácio da Alvorada e a residência oficial da presidência da República. E também para a base aérea de Brasília, onde partiu para viagens nacionais e internacionais. Já Temer solicitou o helicóptero para se deslocar do Palácio do Jaburu, onde residia, quando era presidente, até a base aérea apenas dez vezes, no período entre maio de 2016 até dezembro de 2018. Já Bolsonaro usou o helicóptero da presidência da República apenas onze vezes, entre 2019 e 2022. Você imagina, o pai dos pobres, o Lula, que vem de tanto aí, que tenta melhorar a desigualdade social entre as pessoas. E a gente está vendo aí que ele gosta mesmo de um conforto. Vinte e quatro vezes em cinco meses, enquanto Bolsonaro usou dez vezes no período de quatro anos. Onze vezes, desculpa. Quem usou dez vezes foi o Temer, que usou entre 2016 e 2018, cerca de dois anos, usou dez vezes o helicóptero. É um conforto que quer, né, presidente? A gente sabe.